Para suprir o rumo da Previdência e sejam tirados os direitos dos trabalhadores. E aqui nós queremos mandar o nosso abraço especial às escolas que aceitaram o convite e vieram participar de hoje nessa manifestação. A história é a cita do Nacional Professor Rômulo Galvão, Colégio Estadual em Rio de Janeiro, CEDES, Colégio Estadual Machado de Assis, Colégio Estadual Democrático Rui Barbosa. A CIDES, Colégio Estadual Democrático Rui Barbosa.